Olá, pessoal! Hoje nós vamos comentar sobre essa enquete em que pedimos para correlacionar os leucócitos enumerados com as opções abaixo. A célula número 1 é um monócito, que entre as opções temos a correlação com processos infecciosos crônicos. O leucócito número 2 é um linfócito, que na infecção pelo Covid-19 ocorre uma redução em quantidade relativa e absoluta. A célula número 3 é um neutrófilo segmentado, que, como é de nosso conhecimento, exerce uma função bactericida. Então a nossa resposta da correlação ficou a seguinte, A2, B3 e C1. Um abraço e até a próxima, pessoal!